Após exportarmos a imagem da nossa malha em diversas versões, como o Ambiente Occlusion, Subsurface, nós vamos agora dar continuidade ao tutorial, então nós vamos começar a pintar essa textura, só que ainda antes disso, nós vamos criar uma iluminação base para esse tubarão, para que nós possamos ver como essa textura está ficando em um render. Então, nós já vamos criar uma iluminação para ir renderizando, enquanto nós vamos fazendo a textura, para ver realmente o resultado final dessa textura. Eu vou dar continuidade exatamente de onde parei na outra aula, então nós estamos aqui com esse tubarão que nós utilizamos para exportar as malhas, mas ele é o nosso tubarão, a nossa cópia, ele é o Box 2 aqui. Pressionando F4, eu posso ver que ele está repleto com todos os polígonos, sem nenhum modificador aplicado, então eu posso simplesmente deletar esse tubarão, ou clicar com o botão direito e finalizar o isolamento deste objeto, mas se eu deletar ele, o meu outro tubarão já irá aparecer automaticamente. Então, este é o nosso tubarão verdadeiro, ele está com o TurboSmoosh aplicado, e ele está com pouca subdivisão, se eu não aplicar o modificador de subdivisão. Muito bem, neste tubarão eu vou mesclar a abertura da malha com os meus polígonos, com o Edit Poly, então eu vou clicar aqui em cima do meu modificador de UVW, clicar com o botão direito, Collapse 2, nós vamos clicar aqui, Yes, então ele sumiu, ele já mesclou com o Edit Poly, nós podemos ver que a texturização ainda está correta, como nós fizemos. Muito bem, então agora nós vamos configurar algumas coisas na janela de render. Eu vou pressionar a tecla F10 para abrir a janela de render, ou nós podemos clicar neste botão, Render Setup. Então, clicando aqui, irá abrir a mesma janela. Para o tubarão ficar realista, para que nós possamos obter aquele mesmo resultado que eu tenho nos meus vídeos, nós temos que utilizar o renderizador Mental Ray. Somente ele conseguirá nos oferecer ferramentas necessárias, somente ele não, é claro que se utilizarmos o V-Ray, esses renderizadores mais fortes, todos eles conseguem atingir um realismo muito grande. Agora, o render Standard, o render padrão do 3D Studio Max, ele já não tem algumas ferramentas necessárias para que nós utilizaremos na textura e na iluminação, para que possa ficar realista o nosso tubarão. Então, eu vou descer aqui no menu Common, nós vamos na última opção aqui de assimilar o render, e nós vamos escolher aqui em produção, clicando nesses três pontinhos, nesse botão com os três pontinhos, o render de vocês deve estar o Scanline, como padrão, e nós utilizaremos o Mental Ray. Então, no caso, se o seu render estiver como um Scanline, ele vai estar aqui em produção, Scanline Render, nós iremos clicar aqui e escolher NVIDIA Mental Ray. Ok, ele já vai se alterar aqui. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ajustarmos a nossa janela de render, então, eu vou aqui no tamanho de saída, eu vou escolher HDTV, mas eu vou digitar aqui na altura 480, que é isso. Eu deixei a minha área de saída de render em um formato 16x9, que melhora a visualização, na minha opinião, pois é um formato retangular, como o nosso tubarão é um animal mais retangular, mais espichado, então, facilita a visualização. E eu diminuí a resolução para 853 pixels por 480, para não renderizar em HD ou em Full HD os testes, que vai ficar muito demorado. Então, eu diminuí essa resolução. Agora, aqui em Global Illumination, no Render Setup do Mental Ray, essa aba só estará disponível no Mental Ray, vocês podem utilizar outros renders, o V-Ray, por exemplo, e aí cada um terá as suas setagens preferenciais. Então, nós vamos alterar algumas coisas aqui. Eu estou aqui com o Skylight Mode. Na versão 2014, tem essa nova opção aqui de gerar iluminação por IBL, que ele melhora muito a iluminação quando se está utilizando imagens HDR para iluminar, que é o nosso caso. Então, nós vamos deixar marcado. Se o C300 Max não tiver essa opção, você pode utilizar a normal aqui para gerar iluminação pelo Final Getter. tranquilamente que o resultado será um pouco inferior nos testes, mas na qualidade final do vídeo vai ser praticamente a mesma coisa. Eu estou aqui com o Final Getter habilitado. Vamos deixar o menor valor possível aqui em Draft. E, na real, somente isso. Nós faremos vários renders para teste, então não precisaremos alterar muita coisa. Então, eu posso fechar agora essa aba e eu vou clicar aqui na janela de render. Então, quando renderizar, ele abrirá essa janela e meu tubarão aparecerá aqui. Eu já vou alterar aqui este valor. Quanto menor o valor, mais rápido será o render aqui da precisão da imagem, este primeiro valor. Porém, menor será a qualidade. Então, vamos fazer aqui um render com o valor mínimo 0.1 de draft e 0.1 em qualidade. Vou clicar aqui na minha viewport, pressionar a tecla F9. Ele vai criar um render. Não temos iluminação nenhuma ainda na cena e estamos com o valor mínimo aqui em draft. Então, nós podemos ver que ficou bem serrilhado o meu tubarão, criou alguns defeitos aqui na área da iluminação e tal. E isso não é legal, principalmente para visualizarmos a textura. É legal nós termos um valor um pouco maior. É claro que não muito maior. Então, eu vou utilizar aqui o mínimo de precisão da imagem em 1.0 e a qualidade em 0.5. Então, eu vou colonar aqui essa área de render. Fazer um novo render. Vocês podem ver que demora pouca coisa a mais. É claro que essa demora depende da máquina de cada um. Às vezes, na máquina de vocês pode demorar muito mais ou ir mais rápido do que na minha. E agora, comparando um com o outro, nós vemos que tem muito mais qualidade aqui na transição da luz com a sombra. Aqui nessa parte, ao lado da boca, os dentes também aqui estão bem serrilhados e aqui já estão muito mais nítidos. Então, nós vamos utilizar essa setagem inicialmente. Posso fechar as minhas janelas de render. E agora, nós vamos criar aqui uma iluminação baseada em uma imagem. que é uma imagem HDRI. Se vocês pesquisarem na internet, vocês encontrarão vários sites que disponibilizam alguns pequenos pacotes de imagens HDRI de graça. No DVD do curso, vocês encontrarão três imagens, que são as três que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que são imagens apenas de iluminação. E já será o suficiente para criarmos essa textura e visualizar como ela ficaria em um ambiente real. Então, eu vou abrir aqui o meu editor de materiais, pressionando a tecla M. Vou escolher um slot vazio aqui de material, clicar em Get Material e nós iremos escolher Bitmap. Agora, eu vou encontrar as minhas imagens HDR. Eu já tenho elas aqui. Então, são essas três imagens. Eu vou escolher uma delas. Eu vou começar aqui com o HDR02. Não, eu vou começar aqui com o último HDR03. Vou clicar em Abrir, porque ele tem um céu azul aqui, uma grama e o sol. Muito bem. Vamos clicar em Abrir aqui. Vai abrir essa nova janelinha. Posso dar um OK. Vou escolher aqui a Environment e escolher a opção Environment Spherical, que seria um ambiente esférico. Então, essa imagem vai se fechar e formar como se fosse uma esfera em volta do meu ambiente na hora do render. Então, eu vou clicar aqui. Nós vemos que ela se alterou aqui. E agora eu tenho uma esfera englobando toda a minha viewport com essa imagem, que, claro, não é visível por aqui. Meio que teoricamente isso. E agora eu vou adicionar uma luz. Então, clicando aqui no meu menu de Create, nós iremos aqui em Lights, em Luzes. Eu vou escolher uma luz do tipo Skylight, que é essa luz que cria esse dominho. Então, é como se eu tivesse um domo de luzes em volta do meu ambiente todo. E agora, indo aqui para a aba Modify, nós vamos voltar a abrir o Material Editor e arrastar este mapa do HDR. para o NAN aqui da Skycaller. Então, nós vamos deixar habilitado aqui a opção de usar um mapa para a cor. Vou arrastar aqui, Instância, OK. Então, agora eu vou fazer um novo render, pressionando F9. E nós veremos que o nosso tubarão já está recebendo esta iluminação baseada na imagem que eu utilizei lá. Então, eu vou cancelar este render e vou arrastar esta mesma imagem para a Viewport, para que nós possamos ver este globo de imagem aqui no fundo também. Isso facilitará vermos como a textura realmente está sendo... está se comportando em um ambiente mais realista. Então, eu vou pressionar a tecla 8 para abrir aqui a minha janela do Environment and Effects. E eu vou arrastar agora aqui o meu HDR para o Environment Map. None. Vamos manter como Instância também. OK. E agora, eu vou fazer um novo render aqui, pressionando F9. Como vocês podem ver, agora o meu material também recebe o reflexo desta imagem, além da iluminação proveniente da luz da imagem mesmo. Uma imagem HDRI, ela emite luz, ela tem... ela é formada com 16, com 32 bits, se eu não me engano. E o 3D Studio Max consegue utilizar esses dados a mais em cada bit para fazer a leitura da luz da imagem e emitir essa luz através de uma luz como a Skyline no 3D Studio Max. Então, eu tenho agora aqui o meu tubarão. Se eu clonar novamente essa janela aqui e alterar a minha imagem aqui, como eu usei uma Instância lá, estou alterando aqui, automaticamente vai alterar na iluminação e vai alterar no meu background também. Agora, eu vou fazer um novo render e vocês verão que mudará completamente a iluminação do meu personagem, o reflexo que ele está recebendo e a imagem de fundo. Então, toda a iluminação agora está sendo baseada em uma única imagem. Toda a iluminação e o ambiente onde o meu tubarão está está sendo baseado no HDR que eu utilizar para ele. Muito bem. Então, nós podemos ver aqui a grande diferença que fica de uma imagem para a outra, de um render para o outro, apenas alterando o HDR escolhido. Vou escolher um outro aqui também. Vamos fazer mais um teste. Certo? Voltando a lembrar que o render de vocês pode demorar bem mais do que o meu. Caso necessário, vocês podem diminuir aqui a qualidade da precisão da imagem para ter renders mais rápidos e aí apenas quando for fazer o render final mesmo da animação vocês aumentam esse valor. Então, nós estamos vendo aqui para o meu tubarão eu gostei mais do HDR 3 e porém eu achei ele um pouco escuro então nós vamos aumentar um pouco a intensidade dele. Nós iremos aqui após adicioná-lo aqui no local do bitmap nós vamos na última aba aqui de alteração em output e nós vamos aumentar aqui a força da saída. Então, nós estamos aqui com 1.0 eu posso colocar com 2.0 nós vemos que a imagem já ficou mais clara aqui e ao fazer o render nós veremos que no render também ficará bem mais claro essa imagem vai emitir muito mais luz do que ela emitia antigamente. Vai emitir o dobro de luz, né? Estava usando o valor 1 agora eu coloquei o 2 então eu dobrei a quantidade de luz emitida pela imagem eu achei um pouco exagerado eu vou manter em 1,4 esta emissão isso é o gosto pessoal de cada um mesmo. Muito bem então aqui eu já tenho uma iluminação legal do meu tubarão eu já consigo ver bem como está ficando a textura aplicada nele para melhorar a visualização da minha iluminação também eu posso desativar esse mapa de xadrez que eu apliquei inclusive já vamos aproveitar para alterar o nosso material para o Arc Design então se você estiver utilizando o Mental Array nós iremos utilizar o Arc Design pois é um material muito mais realista que o Standard então se você está utilizando o Standard aqui basta clicar e alterar para Arc Design Muito bem agora vamos fazer o Render com Arc Design puro aplicado então nós vemos que ele é um material um pouco reflexivo e porém muito mais realista do que o material Standard e nós temos um total controle sobre a configuração de qualquer parâmetro deste material e se você achar que o seu Render ainda está muito lento apenas para esses testes nós podemos alterar essa opção aqui como eu disse anteriormente ela só está disponível na versão 2014 do 3D Studio Max nós podemos mudar aqui para o Final Getter normal e ao fazermos um Render vou clonar aqui a minha janela fazer um novo Render nós veremos que demorou 8 segundos com a opção de baixo e com essa opção vai demorar metade do tempo aqui 4 segundos não fica tão realista a parte das sombras nós podemos ver bem aqui dentro da boca em volta dos olhos até nas guerras mesmo a primeira opção que demorou 8 segundos fica um Render bem mais realista como nós podemos ver nas áreas das sombras e essa opção não porém também é tão útil quanto então apenas para nossos testes quanto mais rápido ficar o Render melhor e eu posso adicionar agora também aqui deixa eu modificar aqui para ver o meu personagem de frente eu posso adicionar uma outra luz aqui uma luz standard uma MR área spot então eu vou clicar aqui escolher de que lado estará o meu sol vou simular o sol com essa luz clicar e arrastar até o meu personagem que não aconteceu nada pois não está a minha vista de frente que não estava boa certo então se eu clicar e arrastar aqui até o meu personagem estou criando uma luz extra aqui na minha vista de perspectiva em shaded eu posso ativar a visão realista da minha iluminação então eu já vejo aqui quase como se fosse um render um pré-render aqui do que eu terei ao renderizar vou ajustar a minha luz do sol certo e eu estou aqui com a ela já está gerando sombra em intensidade eu vou diminuir para 0,5 e a cor de branco eu vou colocar um amarelo bem suave então eu simulei a iluminação de uma luz direta aqui no meu tubarão isso nos ajudará a termos mais realce nas sombras da hora da aplicação das texturas e de alguns detalhes a mais como eu adicionei agora essa iluminação de sol eu posso voltar com o valor 1 aqui na minha imagem HDR para não gerar esse estourado no branco aqui do meu personagem então eu vou fazer um novo render agora eu já tenho um HDR mais suave aqui e uma iluminação que nos possibilita uma boa visualização de como está ficando o material e a textura do meu tubarão então esta aula era isso era sobre a iluminação para que nós possamos criar definitivamente a textura do meu personagem e agora com essa iluminação toda eu consigo ir vendo essa como a textura irá reagir com uma luz real na hora de eu aplicar o personagem em um ambiente real então eu estou simulando aqui uma luz mais realista o material do meu personagem ele está completamente cru aqui é um arc design puro e agora nós vamos começar na próxima aula a fazer as alterações necessárias nas configurações e principalmente a pintar as imagens no Photoshop até que nós tenhamos conseguido simular bem uma pele de tubarão